No termo do parágrafo 1º do artigo 132 de Bento Inter, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita ao senhor deputado e senhora deputada que a subscrevam. A presidência de reuniões destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da hora do dia, compreendendo discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência retira da pauta o projeto de lei complementar nº 9, 2015, e os projetos de leis nº 1.271, 2015 e 4.616, 2017, por haverem sido apreciados em reunião anterior, e o 2.141 e 2.182, 2015, 3.312, 2016 e 4.827, 2017, por não cumprirem pressupostos regimentais. Essa presidência retira da pauta o projeto de lei nº 2.874, 2015, no primeiro turno, por ausência do relator e por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 4.737, 2017, primeiro turno, que dispõe sobre a política do auto-segurança alimentar e nutricional, sustentável e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado, de autoria do governador do Estado de Minas Gerais. Sra. Presidência avoca para si a relatoria deste projeto. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4.737, 2017. A proposição em epígrafo de autoria do governador do Estado dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável e organiza o Sistema Nutricional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado. Em razão da semelhança de conteúdo, foi anexado o projeto, ora analisado, nos tendo o parágrafo segundo do artigo 173 do Regimento Interno e projeto de lei nº 3.136, 2016, de autoria do deputado Douglas Melo, que acrescenta inciso ao artigo 5º da Lei nº 15.982, 19 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a política do auto-segurança alimentar e nutricional sustentável e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública, ao analisar o método da matéria, opina pela sua aprovação, edificando a decisão da comissão que antecedeu. Vem agora o projeto dessa comissão para receber, parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, de conformidade com o artigo 138, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem, trata da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável, além de organizar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Estado. Para tanto, proponho notificações de vigente da legislação estadual sobre o tema, com o intuito de unificar e uniformizá-la diante das exposições constantes da Lei Federal nº 11.346, de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, com vista a assegurar o direito humano à alimentação adequada e da outras providências. Com o objetivo de abarcar todo o conteúdo, a proposição encaminhada pelo governador possui 53 artigos e está dividida com cinco capítulos, dos quais muitos estão divididos em sessões. Em síntese, são estes os temas tratados pelos capítulos. O primeiro, estabelece as disposições gerais. O segundo, cuida da política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável. Já o capítulo terceiro, estabelece o mecanismo de gestão e financiamento do PESANS e trata do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. PESANS. O capítulo quatro, por sua vez, se refere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM de Estrutura Orgânica da Conferência Estadual sobre o assunto que realizará em intervalo no máximo de quatro anos do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho AMG, e da criação da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais, CAISANS, AMG. Por fim, o quinto, contém disposições finais e a revogação da Lei nº 15.982, de janeiro de 2006, norma que atualmente abrange a matéria no âmbito estadual. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices de natureza jurídica constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que ele busca consolidar e atualizar a legislação estadual referente à Segurança Alimentar e Nutricional, razão pela qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original. Quanto ao projeto anexado, a referida comissão informou que a mudança legislativa nele sugerida, qual seja a inserção do atendimento nutricional de crianças com necessidades especiais, com diretriz do PESANS, já está inserida na proposição em análise, mais precisamente em seu artigo 7º, inciso 4º. Em sua análise quanto ao aumento, a Comissão de Administração Pública afirmou que a iniciativa atende ao princípio da eficiência na medida em que moderniza e atualiza a legislação vigente em busca de melhores resultados para o poder público e para a população. E, ao final, opina pela aprovação do projeto na forma original, ratificando a conclusão da comissão que a procedeu. No que se concerne a competência dessa comissão, qual seja, proceder à análise da reflexão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que, como afirmado pelo governador por meio da mensagem 303 de 2017 e verificado pelas comissões que antecederam a essa, busca-se a implementação de medidas propostas, aproximar a legislação estadual vigente das normas constantes da Lei Federal nº 11.346, de 2017, unificando as disposições atualizadas acerca da matéria, de modo a conferir a maior originalidade e funcionalidade do CISAM. Vale destacar, ainda, que os projetos de lei 4.665, de 2017 e 4.666, de 2017, que dispõem, respectivamente, sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2016 e 2019, para o exercício 2018, e o Orçamento Anual do Estado para o exercício 2018, contemplam programas e ações a respeito da temática tratada no projeto. Nesse contexto, cita-se o programa PPAG, denominado Segurança Alimentar Nacional Sustentável, que o objetivo é propor políticas, programas e ações que configuram o direito à alimentação e a nutrição como parte integrante dos direitos humanos, fortalecer a participação popular e o controle social, articular e acompanhar as ações intersetoriais do governo estadual, em conjunto com organizações da sociedade civil, visando a implementar e fortalecer políticas públicas promissoras do direito humano e alimentação adequada. Detalhe-se ainda que compõem o referido programa as ações de mobilização, controle social e formação de agentes públicos e da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais e articulação institucional em segurança alimentar e nutricional sustentável. Por enquanto, salientes que, conforme o artigo 15 da proposição, ao plano será composto, entre outros elementos, por um orçamento. Assim, espera que o plano contemple a previsão dos recursos necessários à sua execução. No entanto, não existe obrigatoriedade de o orçamento atual contemplar a integralidade do que foi previsto pelo plano, uma vez que a lei orçamentária anual busca adequar os recursos orçamentários existentes à necessidade de gasto do governo estadual com mais estas áreas, motivo pelo qual, algumas vezes, não é possível atender de forma integral a todas as demandas existentes. Quanto ao CAISAMS-MG, a norma que pretende instituir e dispõe, com a peça secretaria de Estado, planejamento e gestão do CEPLAG, assegure os recursos financeiros, logístico, técnico e administrativo necessários ao seu funcionamento. Diante disso, a presente análise considera que as ações dessa Câmara não implicarão na criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, devendo sua execução se restringir aos limites das ações existentes, bem como de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras. Em fase do exposto, opinando pela aprovação do Projeto de Lei 4.717-2017, no primeiro turno, na forma original. Pela ordem, Sr. Presidente, para negociar. Pela ordem, com a palavra, o deputado Antônio Carlos. Eu queria que, V. Exª, suspender essa reunião por um minuto, que eu preciso tirar algumas dúvidas sobre alguns procedimentos. Perfeitamente, a reunião está suspensa. Na ilegalidade, os caras fazem o melhor queijo do Brasil, vai para a França, ganha campeonato mundial, 700 queijos, eles são campeões. Aí vai ver se os caras estão legais. Então, o nosso projeto é para facilitar a vida daquele pequeno produtor, daquele que trabalha, daquele que agrega valor ao seu produto. Para você ter uma ideia, o produtor que pega um saco de milho, por exemplo, e precisa de um dinheirinho, vai vender na cidade. O saco de grão de milho. Ele vai na cidade e vai vender por R$ 30, R$ 40, R$ 50. Se ele pega o milho e moe, ele vira fubá, já é considerado uma agroindústria. Aí já é um produto processado. Aí ele já não tem como vender, porque aí ele já não pode vender como produtor. Ele tem que ir lá no SEAT, tem que tirar a guia, aquela coisa toda. Aí ele não tem como tirar a guia, porque ele não é personalidade jurídica. Então, esse pulso sofre demais. O nosso projeto, não sei até se vai resolver tudo, mas ele busca uma série de instrumentos que vai facilitar a vida dos pequenos. Esse é o projeto nosso. É verdade, o deputado Antônio Carlos. O seu projeto é bom e há o compromisso firmado com a vossa lenda de ele entrar na pauta e ser votado segunda-feira. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, aparecer. O deputado que aprova permanece com 50. Está aprovado, aparecer. Essa presidência passa a terceira fase da hora do dia, compreendendo a discussão e votação das proposições da comissão. Indaga o senhor deputado se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece o presidente dos parlamentares, convoco os deputados e membros da comissão para a reunião extraordinária de hoje, às 18 horas. Determine a levatura da área.